171 países assinam nesta sexta-feira na ONU o histórico Acordo Climático para Combater o Aquecimento Global. O recorde foi celebrado pelo secretário-geral das Nações Unidas. Este é um momento histórico. Nunca antes tantos países assinaram um acordo internacional em um único dia. A cerimônia realizada no Dia da Terra acontece quatro meses depois do acordo alcançado em Paris e marca o primeiro passo em direção à promessa dos países de reduzir as emissões de gases. O mundo está assistindo. Vocês podem ser laureados ou denegridos pelas futuras gerações. O objetivo principal do acordo adotado em dezembro na capital francesa por 195 países é limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial e assim minimizar os efeitos da mudança climática ao meio ambiente. Mas aí Primeiro, as 15 partir que vão também depover seus instrumentos, Obrigado.